Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores simuleiros, estamos aí, iniciando nossa série de vídeos sobre esse lançamento da semana, CRJ 550 e CRJ 700 da Bombardier, liberado e produzido pela Aerosoft para as plataformas de simulação, a mesma alma das versões para o Flat Simulator X, Prepared e por aí vai, está agora remodelado aqui para o Flat Simulator 2020, e já estamos aqui na nossa frota, como já foi anunciado aí, vamos iniciar aqui agora então, alguns comentários, alguns prós e contras, algumas impressões iniciais, mas antes de começar a nossa conversa, já vou deixar um recadinho aí, se você porventura é novo no canal, não deixa de considerar aí a possibilidade de se inscrever aí, se quiser acompanhar aí voos praticamente diários em diversos equipamentos aí, não só o CRJ, mas também, aviação comercial também na Airbus A320, na aviação executiva com Citation CJ4, aviação geral aí com TBM 930, com ICO A5 Amfibio, né, a gente tem aí várias frentes aí, vários projetos de simulação aí, todas aí bem ativas, estamos aí, hora mais pra, em uma frente, mais em uma hora em outra, mas estamos sempre ativos aí, trazendo informações aí, sempre em português, né, para a nossa comunidade simuleira aí, e trouxe aqui o nosso glorioso CRJ aqui para o aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, e vamos fazer um bate-papo aqui, geralzão, né, sobre essa aeronave, e aí colocar aí impressões iniciais aí, para você que está pensando em adquirir, ou que acabou de adquirir, mas também não tem tanta informação sobre a aeronave, vamos fazer um bate-papo e trazer algumas informações preliminares aí, beleza, só aqui está meio barulhento, vamos fazer o seguinte, vamos entrar ali no nosso Flight Deck, para a gente conversar mais tranquilamente, beleza, mas é muito bonito, né, olhar, admirar, esse equipamento é lindo demais, bom, mas vamos entrar ali, pronto, aqui está mais silencioso, né, dá para a gente conversar melhor, ficar mais na paz, assim, ó, informações iniciais, né, como pode ver aqui, o nosso Flight Deck, ele é bem, como é que eu vou dizer, né, com exceção desse tabletzinho aqui, o aspecto geral dele, ele é mais, ele é mais, vamos dizer assim, mais, não vou dizer primitivo, né, porque é uma excelente aeronave, mais, vamos dizer assim, mais rústice, mais rudimentar, é uma aeronave aí, é, da década de 90, dos princípios da década de 90, de 91, 92, 91, né, a Bombardia começou a, a, a projetar, 92 começou a rodar, né, nas versões ainda 100 e 200, né, do, do CRJ, e daí, então, foi desenvolvendo aí vários modelos aí, todos no mesmo formato, né, na mesma linha, com a mesma alma, com a mesma, com a mesma intenção, né, com a mesma proposta de atender a aviação regional. E você aí, que estava pensando em adquirir, que acabou de adquirir, notou aí que nós temos aí duas versões, né, aqui para o nosso simulador, o CRJ 550 e o CRJ 700, né, vamos começar falando de algumas diferenças aí, né, e similaridades, né, os dois, né, tem o mesmo, os mesmos sistemas, basicamente, né, não muda muita coisa, são aí aeronaves aí, de um porte para atender curtas e médias distâncias, né, com autonomia de até três horas de voo, aproximadamente, né, e para atender aí um nicho regional de aviação, né, nasceu aí da demanda onde, vamos supor, né, a pessoa mora numa cidade do interior do estado, aí vem do exterior, num voo internacional, onde ele desembarca no aeroporto internacional, via de regra aí na capital, né, e daí ele precisa de uma conexão para a sua cidade, e daí a Bombardier veio com esse projeto para atender esse nicho, né, atender esses, esses, esses clientes, né, das companhias aéreas. E no princípio da década de 90, o formato, no geral, era esse daí, né, ver aqui, pode até ver, não sei se dá pra perceber, essa tela até em curva, né, por displays em tubo, né, são mais, é, mais antigos um pouco, né, não tem tanta, tanta tecnologia moderna como os Airbus, né, mais modernos, né, os monitor mais modernos, né, da Cessna também, né, e por aí vai. Nós temos aqui um FMC, vamos dar uma, uma puçada aqui, né, e aí várias funcionalidades aqui, 100% dos botões são, são simulados, tá, tem uma, uma particularidade aqui que é mais interessante você dar o switch neles, não clicando, mas sim pela, pelo scroll, né, pela rodinha do mouse, só coloca em cima e já muda de setinha pra mãozinha, aí gira o mouse e o botão já responde, né, e é assim que funciona, só às vezes você coloca um pouquinho pra fora, ele dá um zoom em vez de, de, de realmente dar o switch ali, tá vendo? Tá vendo? É, aí dependendo do caso, às vezes o, o scroll não vai funcionar, aí tem que dar um, uma clicada mesmo, mas no geral, o, a rodinha funciona e ele te dá uma sensação melhor de, de, de simulação mesmo, né, como se fosse o, o aponto do dedo ali, pegando realmente no botãozinho ali e acionando ele. Eu acho, eu tô achando bacana com esse revés, já fica aí um pró e um contra, né, A diferença entre o 550 e o 700 é que o 700, ele veio antes pra atender o mercado aí, com até 76 passageiros, né, a bordo aí, nessas, nessas pontes aéreas, né. O 550 veio depois, a configuração um pouco menor, com a tendência de ser mais regionalizado ainda, né, com até 50, 50 clientes, né. Ali, sendo 10 na, na primeira classe e 20 na, 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 na econômica plus, né, que, que daí já tem um, um espaçamento ali, pras pernas ali melhor e tal, e 20% na, na econômica, é, normal, né, regular. E por aí vai, é, mais um pró, um pró. Cara, pega uma aeronave dessa aqui, ó, 100% modelada, certo? É, nós que estamos aí, no pioneirismo, né, na vanguarda dessa, desse simulador, a gente já viu que tem algumas situações aí, onde a gente, na sófrica, né, com as coisas de desenvolvimento. Aqui, por mais que seja uma aeronave herdada, né, do que foi construída pra outros simuladores, mais antigos, né, é uma aeronave que já tem aí um currículo forte, né, não temos aí motivo pra ter bugs, né, é, codificação é imprevista, né, até porque essa é uma aeronave que foi feita totalmente do zero, não é uma, uma roupagem nova, né, pra uma aeronave default, que já veio fora da caixa, né, do simulador, e que sofre aí com algumas interferências de codificação com a base de dados da ASSOBO, né, da Microsoft, por exemplo. Então, um aeronave que já tem uma independência de código aí, então, tem uma tendência a ser mais estável, né, e trazer uma experiência bacana pra gente aí. Daí, um contra com relação a isso também, é que, justamente por ter herdado, né, é que assim, a princípio não trouxe nenhuma grande, tirando a parte externa, né, que a gente viu, vamos voltar a ver, tá vendo? A parte externa que tá impecável, né, a textura aqui, pode observar o detalhe que quiser, que assim, tá realmente impecável, 100% adequado à realidade que a gente tem agora de gráficos da última geração do Flat Simulator 2020, né, só que no interior, no cockpit, nós temos ainda, e principalmente, né, lá dentro, aqui eu não vou conseguir ver, tá tão crua aqui ainda que eu nem configurei câmeras lá, por mais que lá dentro já seja modelado o interior. Vamos ver se consigo dar uma voltinha lá? Vamos ver? Tá aqui essa vista de drone aqui. a gente consegue dar uma voltinha lá. Só pra ilustrar o que eu tô querendo dizer. Opa, cresci demais. Né? E... Aqui tá aqui, tá vendo? Aqui dentro tá modelado 100%, tá vendo? Não é só uma janelinha, uma janelinha aqui, e uma janelinha lá na frente, não. Tá tudo aqui, tá modelado aqui dentro, o interior da aeronave, tá vendo? Mas o gráfico ainda não é aquela coisa, né, de... de última geração, justamente por ter sido herdado, né. Isso é um contra, mas é um pro também, né, porque isso deixa... Opa, foi pra fora ali. Porque isso deixa a aeronave menos pesada, né, porque já são aí quase um giga aí de dados, né. O que se justifica pela qualidade desses dados que estão sendo apresentados pra gente aqui. Mas detalhar aqui, e pra quem tá querendo simular, detalhar aqui atrás não é, né, prioridade, né, por assim dizer. E... Por aí vai. O pro é que, cara, olha, R$189,95, pode ser um dinheiro que não seja tão... Não é que eu vou dizer? É... A palavrinha pra não ser indelicado? Uhum. Pode ser que não seja um dinheiro assim tão... É... Desprezível, né, no orçamento aí. Cada um sabe onde dói no... No próprio bolso aí. Mas, cara, uma aeronave desse porte, dessa complexidade, com esse nível de detalhamento, pra quem é entusiasta de aviação, pra quem é simuleiro de coração aí, cara, R$190,00, né, arredondando aí, é um valor irrisório, cara. Se considerar tudo isso daí, e se considerar que se converteu o valor que tá sendo vendido lá na gringa, lá, o valor em dólar convertido pra reais, daria aí o dobro, no mínimo, pra quase o triplo, né. Então a gente tem que levar em consideração algumas dessas... Alguns desses pontos de vista aí, né. A experiência de sinuação que a gente deve esperar aqui é simplesmente fantástica, né. Nós... Puts, congelamos a imagem aqui. Pronto, voltamos. Voltamos. Mas eu voltei pra dentro na lista que eu queria. Bom, vamos... Vou colocar a frente um pouquinho. se afastar do barulho. Aqui no cantinho aqui, achei um canto silencioso pra gente conversar. Beleza. Vamos ficar aqui, então, admirando a aeronave. Do lado aqui do nosso parceiro aqui. E aí, amigão, beleza? Você que queria atrapalhar esse trabalho aí, o que achou da nossa nova aeronave aí? Bonita, né? Chique. Então, cara, essa aí são as nossas primeiras impressões aí, né. As impressões assim e comparações, né, entre as duas versões E550 e E700. E dá bons alinhamentos gerais. Vou alternar rapidinho a câmera aqui pro nosso cockpit. E voltar aqui pra nossa posição. E pronto. Aí você percebe aqui que nós temos algumas coisas iluminadas aqui já, né. E ao contrário do que a gente tem, né, como impressão inicial de quando a gente coloca pra iniciar fora da pistativa, é que inicia totalmente com o Dendark, né. Isso é uma coisa que não acontece aqui. Isso seria um contra, se não houvesse alternativas, né. Mas nós temos. Aqui temos um tabletzinho. Aqui, ó, um Pro muito bom. Esse é um Pro incrível, cara. Todos os checklists aqui, ó, ao alcance dos dedos aqui, ó. Em todas as etapas do voo, né, nós temos aqui a preliminar de todas mesmo, né, iniciando tudo. Before Start, Clear to Start, After Start, Taxi, Before Take Off, Climb, Descent, Before Landing, After Landing, Shutdown, Terminating. Temos todas as etapas do voo aqui, perfeito com a checklist, cobrindo todos os procedimentos. Então, pra quem, às vezes, porventura seja um autodidato aí, assim como eu, né, gosto de ser. Buscar a informação aí, ao seu ritmo, ao seu modo. Checklists estão aqui, né, que são um ponto de vista muito bom, muito válido, ó. Carregando aqui 99% o nosso tabletzinho. É bem bacana, né. Aqui, com relação a performance, pode configurar aqui de forma bem detalhada, né. A configuração de carregamento da aeronave aí. Ele calcula aqui o Rotate, V1, V2. Nossa V-Speed são todas aqui. E tudo mais, né. E como eu tava dizendo, ó, eu costumei me perder no fio da meada aí. Mas, né, nós iniciamos totalmente Cold Endark. Temos aqui alguns displays aqui já energizados, mostrando algumas informações. E aí, rapaz, não era isso que eu queria, eu queria começar Cold Endark pra iniciar a aeronave do zero. Beleza, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu venho aqui, Aircraft. E aí eu tenho aqui, Aircraft States. Ou seja, tem estado de configuração da aeronave. Aí a nossa primeira opção aqui já é Cold Endark. E a gente... TARAM! Ó. 100% desligado. Nossa, bateu até um silêncio aqui, bem até... É, fúnebre, né. Mas é bom, é bom. E aí, tá bom. Eu ainda não aprendi como faz pra iniciar cada uma dessas... Essas... Esses sistemas, como a gente faz pra iniciar cada uma dessas coisas. Né? Eu sei que independente da aeronave, a gente inicia pela... Pelas baterias, né. A gente só procurar aqui as baterias, procurar aqui Ground Power Units, procurar aqui a APU, e por aí vai, né. Não muda. Toda aeronave é da mesma forma. Beleza? Mas, bom. Eu acabei de pegar, eu não quero gastar tanto tempo ainda pra ficar aprendendo. Eu quero pular algumas etapas aqui e já começar a fazer algumas coisas aqui. Então, beleza. Eu venho aqui e pronto. Eu quero... Ficar pronto só pra... Já pronto pra taxiar. Apertou aqui, ó. Pronto. A aeronave tá no esquema. Tá no esquema, meu irmão. Aí, ó. Só partir aí, ó. Pronto. Ready for taxi. Beleza. Aí os motores já estão... É... Acionados, né. Um dobra azulzinho ali fora. De fato, ó. Motores acionados e tudo mais. Todo sistema já operantes, né. Então, daí, beleza. Só falta dar um dinning aqui. Não é aqui. Enfim. Né? E por aí vai. Aí temos aqui algumas opções também, né. Pra você, por exemplo... É... Cadê, cadê? Que eu ia mostrar. É... É aqui mesmo. É... Quero abrir a porta de passageiros. Pra autorizar aqui o embarque. Ou o desembarque, né. Aí eu vim aqui. Ó. Cara. É tudo modelado, bicho. É tudo modelado, ó. Tudo. 100%. Tá me entendendo? É fantástico, bicho. É fantástico. A gente tá até iluminado lá dentro. Enfim. Então, muita coisa aí pra ver. Vamos ficar por aqui. Já demos nossas impressões iniciais. Achou legal? Achou ruim? Comenta. Ficou dúvida? Quer que aborde algum tema específico nos nossos próximos voos? Vamos voltar aí, em breve aí, com mais informações, né. Com tutoriais, é... Passo a passo, abordando, né. Um videozinho pra cada etapa do voo. Totalmente cold and dark. É... Táxi. É... Elaborando plano de voo. É... Em rota. É... Aproximação. Pouso. Vamos fazer tudo aí. Então, se você... É... Achou interessante aí a abordagem. Não deixa aí de se inscrever no nosso canal. Pra não perder os próximos vídeos aí. E ficar... É... As próximas etapas, nossos próximos... Próximos voos, próximas viagens, né. Vem com a gente. Tamo junto. Fechou? Valeu! Fui! Comandante Thiago Sasaki. Abraço!